Quem nós somos de fato? O que é esse povo mestiço? O que é o poder? O que é essa violência? O que foi a ditadura? O que foi a escravidão? O que é o machismo? O que é o branco? O que é o índio? Bia, ela coloca essa grande índia parindo o mundo. Ela não pare só a Magunaíma, ela não pare só o índio, ela pare o mundo. E ela nos irmana em torno dessa mãe, ela nos irmana, a obra nos irmana em torno de uma terra única. Mas principalmente também nos pergunta, quem somos nós numa sociedade pós-industrializada? O que é essa sociedade plastificada, industrializada, superficial, onde nós vivemos atualmente de simulacros? A cutipita, a cutipita, a cutipita, a cutipita...